Você sabe por que que os bebês gostam deste movimento? Você sabe por que que os bebês gostam deste som? Os bebês gostam deste movimento e deste som? Porque quando eles estavam dentro ali do útero materno, eles sentiam balançar brando e sereno, bem tranquilo da mamãezinha. Quando eles estavam ali dentro, imersos daquela bolsa repleta de líquido. E ali dentro daquela bolsa com líquido amniótico, eles ouviam com balançar gostoso este som. Eles ouviam este som. E nós fazemos assim, né? Pegamos o bebê e acolhemos ele, balançamos bem suave e fazemos o som. E o bebê, então, se acalma. Você sabe qual que é a forma correta de balançar o bebê? Não é que, ó, com os braços balançando assim, tá? Porque isso pode acabar lesionando a cervical do bebê. O correto é você balançar o bebê com as pernas. Então, assim, ó, dê uma olhada. Vou até mais pra trás. Dê uma olhada nas pernas. Você vai balançar o bebê assim, ó. Assim, não vai cansar tanto os seus braços. E você vai sentir mais força para acalmar aqui o seu amado bebê. Se preferir, você pode sentar na pontinha da cama. E com a mola da cama, né? Você pode ficar sentada assim, ó, e fazer os movimentos assim, que também são brandos. Nunca aqui nos braços, ó, tá certo? Sempre aqui, ó, nas pernas e no quadril. E dessa forma também o seu bebê vai se sentir mais calmo.